Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de Hoje. Semana passada a gente fez um vídeo que teve muita visualização bem interessante que eu falei que a Selic iria cair. E hoje eu vou mostrar para vocês por que ela vai cair olhando os dados do PIB da agora que saiu do primeiro trimestre de 2019. Se você gosta do nosso canal, desses vídeos de sábado de macroeconomia, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom pessoal, no dia 30 de maio o IBGE divulgou o PIB do primeiro trimestre. Todo mundo já esperava um resultado ruim, todo mundo também já esperava uma retração depois dos dois resultados do IBC-BR de fevereiro e março, que saíram realmente muito fracos, muito ruins. Aí a gente vê que a atividade econômica não está acontecendo, o desemprego tinha subido lá até março, pelo menos, mais ou menos. E aí saiu o resultado que é exatamente esse que eu já mostro na tela para vocês. O que aconteceu é que o PIB, quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, ele caiu 0,2%. Invertendo aqui, ele vinha crescendo todos os trimestres. É claro que aqui com a greve dos caminhoneiros ele não cresceu no segundo trimestre de 2018. O quarto trimestre já teve uma atividade econômica um pouco mais fraca, mas ele caiu aqui 0,2%. O que chamou a atenção foi exatamente aqui essa parte do retângulo vermelho. formação bruta de capital fixo caindo 1,7% frente ao quarto trimestre, que já tinha caído 2,4% frente ao terceiro trimestre. Quer dizer, a gente tem duas quedas consecutivas fortes. E para quem não sabe, formação bruta de capital fixo é os investimentos que a empresa faz em bens de capital. Ou seja, quando ela investe em máquinas e equipamentos, ou qualquer coisa que possa fazer com que ela produza mais produtos para que ela possa gerar mais receita no futuro. E isso está diminuindo no Brasil, porque as empresas não estão tendo confiança para fazer esse investimento. Outro dado também que chamou a atenção foi que a exportação caiu 1,9%. Existe aí uma coisa no imaginário coletivo das pessoas que quando o dólar sobe é bom para a exportação brasileira e quando vocês podem ver aqui caiu 1,9%. A gente não pode nem falar que está comparando o primeiro trimestre com o quarto trimestre porque isso aqui já é de sazonalizado. Então já tira qualquer tipo de sazonalização que possa existir. Então vamos dar uma olhada um pouquinho aqui nessa planilha que vocês conseguem baixar também no site do IBGE. Eu vou tentar colocar na descrição do vídeo. Não sei se eu vou conseguir, eu vou estar viajando e sábado eu vou estar palestrando lá em São Paulo, mas eu vou tentar realmente colocar isso. E vamos dar uma olhada primeiro o que aconteceu aqui quando a gente olha nessa parte aqui, pela ótica da oferta de produtos. Oferta de produtos a gente tem três setores, agropecuário, indústria e serviços. E aqui a gente tem dois dos ramos da indústria, tirando a parte de eletricidade e a parte de construção que a gente vê depois. Olha só o que está acontecendo no Brasil e acho que vocês conseguem ver isso. Aqui é uma série encadeada que começou na base 100 em 1995. Então, à medida que o tempo foi passando, e eu quero sempre que vocês olhem esse período aqui de 2003 a 2007, que é um período que o Brasil cresceu muito, vocês vão ver aqui, inclusive a Bolsa subiu 900% nesse período, vocês vão ver que a indústria de transformação crescia. Ela saiu de uma base aqui de uns 115, 120, foi até quase 150. Depois, em 2003, ela chegou a 150 de novo, e de lá para cá a indústria de transformação só diminui. Ela está quase chegando de volta na base 100, quer dizer, ela está voltando ao mesmo volume que ela produzia em 1995, para vocês terem uma ideia. Enquanto isso, a gente vê aqui em cima na linha azul as indústrias extrativas, e a gente vê uma queda forte aqui no primeiro trimestre, que foi por causa do desastre de Brumadinho, da Vale principalmente. Teve um pouco aqui de redução de corte de madeira também da Suzano, em termos de não produzir tanta celulose, mas a gente tem aqui principalmente redução da Vale por causa de Brumadinho. Outra questão também interessante da gente comentar é essa taxa trimestral aqui que a gente já vê. Então, se vocês olharem aqui, vocês têm o PIB, e vocês sabem que a maior parte dos analistas está prevendo o PIB agora de 1,1%, 1,2% para o final desse ano. Eu, desde o início do ano, continuo com a minha expectativa de 1,4%. Quando as pessoas falavam que ia ser 2,5%, eu falava que ia ser 1,4%, agora que eles estão mais pessimistas, eu que era pessimista, virei otimista. Então, o que a gente tem aqui? 0,5%, quer dizer, o PIB desse primeiro trimestre de 2019, comparado com o primeiro trimestre de 2018, ele só cresceu 0,5%. Quer dizer, ainda teria muita margem para cair essa previsão do PIB. E o que subiu aqui? O que subiu é essa parte aqui, eletricidade e gás, 4,7%. E daí vocês conseguem entender, por exemplo, por que as construtoras subiram muito, por exemplo, na Bolsa. A gente vê aí várias construtoras subiram muito. Inclusive, fiz um vídeo sobre o índice de energia elétrica, que foi o que mais subiu nos últimos 15 anos. Aí, a gente pode vir aqui para o acumulado em quatro trimestres. A diferença desse aqui para o anterior é o seguinte, agora você pega do segundo trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2019, e você compara com o segundo trimestre de 2017 até o primeiro trimestre de 2018. Então, dessa forma aqui, comparando os últimos quatro trimestres, que é o que eu chamo de anualizado, você tem 0,9% de crescimento do PIB. E a gente continua tendo aqui algumas atividades que cresceram bastante, se a gente pensar nesse sentido. A gente tem aqui atividades imobiliárias, por exemplo, e a gente tem aqui eletricidade. Se a gente pensar construção, a gente também pode dizer que ela cresceu mesmo tendo caído. Por quê? Porque os resultados dela eram tão ruins antes, que olha só, esse aqui é um dos melhores resultados que ela teve. Ela saiu de menos 10, menos 10, menos 9, menos 7, menos 2,5, menos 2. Então, ela está melhorando também. E isso também mostra, junto com atividades imobiliárias, por que as construtoras também estão subindo muito. Aí você tem EV, entre sul, direcional, tenda, MRV, EZTEC, enfim. Enfim, várias construtoras boas subindo muito e várias construtoras ruins caindo muito, como a Viveira, PDG e etc. E a gente falou no início sobre a questão da formação bruta de capital fixo, que é os investimentos das empresas em bens de capital. E aí eu fiz esse gráfico aqui mostrando a variação dos quatro últimos trimestres ao longo do tempo, desde 1996. E quando vocês olham isso aqui, vocês vão ver que o período de 2003 a 2007, olha como é que as empresas investiam. E elas investiam muito no Brasil, porque eles sabiam que iria crescer. Depois, em 2010, teve um investimento muito grande também, depois da crise do subprime. E aí a gente entrou numa recessão aqui grande, e quando eu vejo um gráfico desse, eu vejo desemprego. A gente vê aqui que esse aqui foi o momento que o desemprego do Brasil saiu de 6% e foi para 12%, 13% e até 14%. Não é algo novo no Brasil. A gente vê que tiveram outros momentos também que o Brasil não investiu, na época do calote russo aqui em 98, antes aqui na quebra dos tigres asiáticos, aqui durante a eleição do Lula, mas com essa intensidade aqui, na época do Plano Real, foi a primeira vez. E aí a gente vem aqui para o PIB em valores correntes. Esse aqui é o valor de verdade. Então você tem um PIB, por exemplo, lá em 1996, que era de 189 bilhões no primeiro trimestre. Hoje em dia esse PIB já é 1 bilhão 713 milhões, que aqui não desconta inflação nenhuma. Então ele já subiu 9 vezes nesse período em 24 anos. Por isso que é importante às vezes a gente usar uma série encadeada. Mesmo assim, eu gosto muito desse valor escorrente para fazer alguns tipos de estudo. Um deles é exatamente quanto a exportação e a importação representam do PIB total. E quando a gente vê aqui, eu botei isso em gráfico, a gente vê que a exportação e a importação, que lá no passado, antes do ano 2000, elas eram menos do que 10% do total, a exportação inclusive era aqui, 7% do total, a gente vê que hoje em dia a exportação e a importação são 12%, 13%, 14%, 15%. Então o Brasil hoje, ele é muito mais conectado com o mundo, ele é muito mais dependente com o mundo. Vocês viram que acontece uma crise na Argentina? A gente tem várias empresas dentro do Brasil que sentem esse resultado. A Ambev sentiu o resultado, a Vulcabras sentiu, a Frasli sentiu, enfim. A gente tem várias empresas que sentem isso. Acontece um problema na China? Várias empresas sentem. Acontece um problema nos Estados Unidos? Várias empresas sentem também. Outra coisa também que é interessante, a gente vê que as exportações que eram menos do que as importações, por causa da paridade cambial lá atrás do real com o dólar, hoje em dia está mais ou menos equilibrado. Mas será que está mesmo equilibrado? E aí eu peguei aqui anualizado, eu peguei quatro trimestres seguidos, para a gente poder fazer o saldo da balança comercial ao longo sempre de 12 meses. A gente vê aqui, olha só, que hoje a gente tem uma exportação maior do que uma importação. Inclusive a gente tem um crescimento nesse sentido. A gente viu lá que a exportação caiu, a importação subiu, mas quando a gente compara quatro trimestres seguidos, elas deram uma alta aqui. A gente vê que o Brasil de 2009 até 2013, teve uma piora dessa questão aqui da balança comercial, ou seja, as exportações subiram menos do que as importações. Por quê? Porque o Brasil não estava fazendo investimentos suficientes na indústria, a gente viu que estava caindo a indústria de transformação, e o Brasil estava jogando dinheiro na economia para a economia crescer. Então, era cada vez mais as famílias se endividando, cada vez mais as pessoas consumindo. Então, muito produto estrangeiro importado entrando no Brasil e aconteceu a crise que a gente viu agora há pouco. Quando o dólar subiu, a gente vê uma recuperação da exportação, mas que também não significa muita coisa. Então, é importante a gente mostrar que às vezes você tem saldo da balança comercial que não é bom, que é negativo para a economia, e outras vezes não, como foi de 2003 a 2007, que realmente o Brasil estava conseguindo um bom crescimento. Esse saldo da balança comercial foi exatamente porque as empresas estavam investindo no Brasil, e aí o excedente acabava sendo exportado. Outra coisa que faz eu corroborar isso que eu falei agora é quando a gente vê a variação de estoques. Por quê? A empresa pode gastar dinheiro fazendo investimento de duas formas. Uma delas é aquela formação bruta de capital fixo, que é exatamente quando a empresa compra um maquinário, um equipamento para ela aumentar a produção dela no futuro. Por isso que é chamada fixo. Quando a gente pega a formação bruta de capital mais ampla, a gente usa essa parte fixa mais a variação de estoques. A variação de estoques acontece de duas formas. A primeira é o empresário, ele acha que a economia vai ser muito boa, por exemplo, então ele fabrica muito mais do que ele precisaria, porque ele acha que ele vai conseguir vender isso no futuro. Então, a gente tem uma variação positiva de estoque. E a outra é, ele acha que a economia não vai ser boa e mesmo assim é pior ainda do que ele imagina, então tem uma variação positiva também. E o inverso tem uma variação negativa. O primeiro trimestre, normalmente, ele tem uma variação positiva, porque a empresa vendeu muito na época do ano novo, vendeu muito na época do Natal, e aí ela precisa repor esse estoque. Então, se vocês olharem aqui, a década toda, por exemplo, e vocês olharem aqui, 2010, primeiro trimestre, você tem um número positivo, 2011 você tem um número positivo, 2012 você tem um número positivo, você vê que são números grandes, inclusive. 2013 é um número positivo, mercado aquecido, empresários investindo muito, vendendo bastante aqui nos anos anteriores, 2014, primeiro trimestre, também um número positivo, vendeu muito aqui, 2015 ainda positivo, vendeu muito aqui, aí chegou 2016, quase nada de variação de estoque, quer dizer, o cara vendeu aqui, desolvou todo o estoque que ele tinha, e mesmo assim ele não produziu. Em 2017, a gente vê que já começa uma recuperação, porque vendeu tanto estoque aqui, que já não tinha mais estoque. Em 2018, a gente vê também um número grande, e agora a gente vê aqui a tal da crise de confiança que eu falei no vídeo anterior. Essa variação de estoque aqui é importante a gente mostrar, porque vendeu-se bastante aqui e agora a variação de estoque foi pequena. Quer dizer, a gente já viu que não foi porque a economia bombou, pelo contrário, a economia retraiu, e mesmo assim, mesmo todo mundo produzindo menos do que queria, ainda assim variou o estoque de forma positiva. Então, isso aqui precisa ficar bem claro. É diferente de, por exemplo, lá atrás. Olha só, lá atrás a gente tinha variações pequenas. 2003, primeiro trimestre, teve uma variação negativa. 2004, primeiro trimestre, teve uma variação positiva pequena. A gente tem aqui 2015, primeiro trimestre, uma variação positiva pequena. 2006, pequena também, porque sempre a economia surpreendia. Ela sempre tinha uma produção que era grande, mas a demanda era maior ainda e isso acabava crescendo. Então, a variação de estoque acabava sendo pequena mesmo no primeiro trimestre. Isso aqui modificou e modificou muito e mostra a falta de confiança dos empresários. E para terminar aqui, antes da gente chegar na nossa conclusão, eu quero falar um pouco de poupança bruta. Que é quanto se junta de dinheiro, quanto se sobra de dinheiro em relação a toda a renda que foi gerada no país. Então, a gente vê aqui, primeiro trimestre de 2019, 237 bilhões de reais de poupança. A gente tem aqui 253 bilhões no primeiro trimestre de 2018, 242 no primeiro trimestre de 2017. A gente tem aqui, durante o auge da recessão, 206. Aí ninguém poupou mesmo, não tinha como poupar. Aí 231 bilhões aqui, 244, 238 bilhões. Quer dizer, o que eu quero mostrar é o seguinte, No primeiro trimestre de 2013, se poupou mais do que no primeiro trimestre de 2019. E deve ter tido aí, no mínimo, uns 35% de inflação. Isso é para a gente ver como o Brasil ainda precisa caminhar. Então, dito tudo isso que a gente passou no vídeo de hoje, que parece ser bastante negativo, tirando lá o setor de eletricidade, o setor de construção, o que a gente tem aqui é o seguinte, é que a gente tem uma economia que não parece que tem nada que vai gerar inflação. Então, eu mesmo acredito que pode ter uma previsão de inflação para o fim do ano em torno de 3,5%, por exemplo. Então, não vai ter 4%, não vai ter 4,07, 4,10, como está o boletim Focus. Vocês vão ver que essa previsão de inflação vai começar a cair. Não tem nada aqui que mostre inflacionário. Poderia ter alguma coisa do exterior em relação a combustível. O preço do petróleo também já caiu lá de US$74 em abril, agora para US$61. Então, também não vai pegar isso. O dólar também já começou a cair. Quer dizer, nem mesmo produtos importados, produtos de commodities, etc., vão trazer uma inflação maior. Então, nesse cenário aqui, o que a gente tem? A gente teria uma taxa de juros real maior. E aí, o Banco Central tem como, na próxima reunião com o Copom, já diminuir isso. E eu acredito que a gente vai ver isso. Se não vir na próxima, vai vir em agosto. Mas eu acredito que já vai acontecer agora. Porque tem que ter alguma resposta com relação a esse menos 0,2%. Não dá para perder outro trimestre, outro ano, esperando apenas reforma. Porque a economia parou, a economia está parada. Melhorou um pouquinho em abril, porque abril teve a Páscoa, por exemplo, mas não pode ficar esperando apenas, ainda mais sabendo que vai ter um juro real mais alto, porque não existe nenhuma pressão inflacionária aqui dentro da economia nacional. O que pode mudar isso é se tivesse realmente uma crise externa, uma guerra comercial mais forte, etc., que os dinheiros saíssem realmente dos países emergentes como um todo. Mas mesmo esse cenário aí eu acho muitíssimo pouco provável. Muito obrigado e a todos. Abraços e bons investimentos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho